Música Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rivaldo Rivas do canal Dicas em Pescas Estou aqui para apresentar mais uma dica para vocês Agora falando sobre conservação de material na sua pesca Seu material de pesca tem que ser conservado Porque o material não está barato Então eu vou ensinar para vocês O que vocês tem que fazer para manter o seu material sempre em ordem Sempre como novo Se liga na dica então, vamos para a bancada Bom pessoal, seguindo a nossa dica, agora ao vivo e em definitivo Vamos fazer então a nossa conservação do nosso material de pesca Então vamos fazer o seguinte A vara, você já lava, certo? Seca, passa um silicone spray E nas ponteiras e nos passadores você passa o dado dele Não vou fazer porque não tem espaço aqui Agora, as iscas artificiais e afins O que você faz? Por exemplo, a isca artificial Deixa eu colocar aqui o meu pano Senão eu vou fazer uma base Vou colocar a minha toalhinha de ajuda aqui Para não poder esguichar Senão eu sujo toda a minha bancada Tá? Essa aqui é uma toalha já Que eu uso Ela já é própria Porque ela já está toda marronzinha aqui Porque ela recebe só graxa Essas coisas assim Óleo Então o que eu faço? Eu pego a minha isca Pego o meu WD Ou o meu lubrificante de preferência Aí ó Beleza? E já posso esguichar aqui o meu silicone Pego outra Mesma coisa Já WD Silicone Pode ser usado com o cone WD Tá? Todas as minhas peças Jampin Jigs também Gente, esse negócio de Ah, mas vai ficar com cheiro na garaté Não existe isso O peixe não está nem aí para isso aí não Eu até vou te dizer uma coisa Tem casos que até Diz que o WD Chama a peixe Tá? Atrai mais o peixe Não sei dizer, cara Eu uso porque É Geralmente Essas coisas são caras, né? Para Uma isca sai cara Se você deixar Ela estragar, né? Já viu, né? Aí pode ser que eu jogo tudo aqui, ó Põe em todas elas E taco mesmo Não estou nem aí Jogo tudo junto Jampdig O suporte VOOC Eu faço Anzóis Contaminados É Aqui Essa é a dica mais Certa que eu dou Aí depois de tudo feito isso aqui Eu jogo um pouco de Às vezes está até junto Eu jogo silicone em cima O que é que eu faço aqui? Eu pego tudo isso aqui, ó E agora seco Como é que eu fiz isso? Eu cheguei na pescaria Estava tudo separado Certo? Estava tudo separadinho Aí eu peguei Coloquei na água corrente Lavei tudo Coloquei no jornal Deixei secando o dia todo E agora à noite Eu pego eles para guardar na minha caixa Porque até a caixa também De vez em quando eu limpo Deixo ela limpa Porque às vezes pega folhagem Poeira Fica aberto e tal E acaba sujando, né? Então Aí fica uma bagunça só Né? Aí eu pego Já sequei tudo E vou pegando Uma por uma aqui E vou Simplesmente Vou guardando Depois de tudo pronto Pego aqui, ó Sequei E aí eu já estou com a caixa aqui Já vou guardando Organizando tudo Tá? Então Essa é a dica que eu queria passar para vocês É a conservação Do seu material Porque não é caro É Não é barato, né gente? Então A gente tem que cuidar do que é nosso aí Porque Só a gente sabe quanto a gente soa Para comprar as coisas aí E hoje em dia não está nada barato Ok? Então fica aí minha dica para vocês aí Muito fácil, né gente? Com essas dicas aí Você vai manter seu material Com um longo prazo de tempo aí Para você não perder aí De bobeira E ficar comprando um monte de material à toa Então Não se esqueça de se inscrever no canal Comenta, gente Sua dúvida Você deixa aqui embaixo na descrição Ou no meus Na descrição do vídeo tem também Todas as minhas plataformas Você pode fazer perguntas Tirar suas dúvidas Mandar até uma dica Que eu poste uma dica aqui Eu coloco uma dica Peça a sua dica Tá ok? Então Curta a nossa página no Facebook Nosso blog Da descrição do vídeo Pessoal um abraço Tchau, tchau Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON